Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Acordei aqui, vou mostrar, hoje eu vim aqui mostrar as minhas cristatas que eu tenho ali e mostrar um pouquinho delas pra vocês. Olha que coisa mais linda, esse daqui é um vermelho gente, intenso. Só que não dá pra pegar né? Ai, pegou. É um vermelho lindo, lindo. Essa daqui ó, ela uma vez deu podridão. Olha que coisa mais linda. Olha que caldex, né? Olha só que batata mais linda. Aqui gente, daqui foi a estrutura dela mesmo. Ela foi formando essas raízes, coisa maravilhosa. Olha só, que coisa mais linda né? Ai eu podei aqui ó, podei aqui, podei aqui e ela zangou. Nunca mais floriu, eu ficava só esperando, só esperando e nada dela florir. E ela é linda assim, sabe? Muito linda. Ela tem esse formato maravilhoso. Olha aqui, o que aconteceu com ela quando ela era bebezinha. Eu vou tirando o matinho. Igual vocês, vão olhando e vão tirando. Quando ela era bebezinha, ela deu uma podridão. Perdeu essas partes aqui das raízes, né? Das raízes aqui ó. Aqui assim ó. Porque ela era o mesmo formato que tá lá do outro lado. Pensa o tanto que era linda essa planta. Ela tinha esse formatinho. E que lindeza, gente do céu. Ela é muito assim, ela é bem parecida um pouquinho com a pendente. Se vocês perceberem, ela é parecida. Por que que eu estou falando que ela é parecida? Ela é filha dela, gente. É filha da pendente. E vocês sabem, da pendente com outro cruzamento que eu não sei qual foi. Olha só. Saiu vermelha. Por isso que eu falo, gente. Semente não tem garantia de cor, gente. Saiu. Não tem como se garantir. Saiu aqui ó. Se você olhar, quem conhece a minha pendente ali, vai perceber que as folhas são bem parecidas. São bem parecidas. E ela tá bem parecida com a pendente também. Mas ela não é pendente não, gente. É filha dela. Olha só que coisa mais linda. Olha só. Quantidade de galinhos, né? A quantidade é muito linda. E a minha pendente é rosa, 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 gente. Rosa mesmo. A original, né? Bem linda. E saiu o quê? Saiu vermelho aqui. Essa foi uma das que eu fiquei, né? Que deram pouquíssimas sementes. E acho que as outras, eu não sei o que que aconteceu. Acho que eu dei pra amiga. Naquele tempo ainda... Aí naquele tempo eu... A minha amiga vinha muito aqui. Aí eu sempre dava alguma coisa pra ela. Que ela vinha. E olha que coisa mais linda que é essa planta, né? Por isso que eu falo, gente. Rosa do deserto não tem garantia de cor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu cansei de ficar ali abaixada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje eu vim mostrar as minhas cristatas, gente. Gerações diferentes. Tá vendo? Gerações diferentes. Gerações diferentes. Essa daqui... Essa daqui... Essa daqui... Olha só. A crista que se forma, gente. É muito linda a cristata. Ela tem um formato maravilhoso. Ela vem, né? Além de ter um caldex muito gordinho. Aqui dentro tá escondida a coisa mais lindinha. E se formar esses caule assim, ó. Estão vendo? Coisa mais linda. Olha aqui. Aí aqui dá o botãozinho. Né? Dá as flores. Depois ela vai se abrir aqui novamente. Rosa do deserto. Cristata. A gente não poda, gente. Não tem como podar. Eu vou podar uma lindeza dessa. Eu vou cortar a maravilha. A estrutura que se forma. Igual eu tava falando pra vocês. Olha aqui. Essa crista aqui que ela se formou. Gente, tem algumas pessoas que acham feia. Gente, eu não acho. Porque tu já pensou. Essa planta aqui. Ela vem aqui e abre todas essas flores. Lindas. Assim. Abre. Outro dia ela abriu aqui um... Olha assim. Olha aqui a quantidade de flores. Que ela abre um lugar só. Isso. Porque ela tá voltando do inverno, gente. Porque as minhas plantas ficam aqui no inverno. Aqui mesmo no tempo. Como você já conhece, né? Fica no tempo. Fica aí. Ali elas... Aquelas lá da parede. Ainda eu tô tentando arrumar, gente. Eu não tô conseguindo ainda. O corpo ainda se sente muito cansado. Aí eu não tô conseguindo ainda arrumar o quintal. Olha aí. E é isso, gente. Ela veio aqui. Formou a crista. Cês tão vendo? E se espalhou. Vai se transformando nessa estrutura. Olha que coisa mais linda essa daqui. Essa crista. Vai acontecer a mesma coisa, ó. Já tá acontecendo. Ela vai se espalhar e formando. Vai formando aquela crista maravilhosa. Aqui, ó. A mãe delas. Na verdade é o pai, né? Daqui é o pai. Essa daqui é a que veio lá da Apolônia. Olha que coisa mais linda. É muito linda. Eu sou apaixonada na estrutura. Aqui o pedreiro derrubou cimento aqui na bichinha. Que judiação. Ela vai formando. Olha aqui, ó. O exemplo. Olha que coisa mais linda que se forma. Olha o cachinho de flores. E elas tão voltando do inverno. Então, elas tão se recuperando agora. Olha que coisa mais linda que vai formando, gente. Olha aqui. Sempre vai formando essa crista. Essa daqui. Olha só. Não, deixa eu mostrar os caldeques que ela forma, gente. Aqui é porque tá protegidinho do sol. Que ela começou a querer queimar. Porque as folhas caíram, né? Aí não tinha como protegê-la, né? Olha que estrutura de caldeques que se forma. A cristata, gente. É muito linda. A gente passa assim a mão. É um carinho. Quem cultiva a rosa do deserto sabe que a gente passa essa mão aqui. É um carinho tentando limpar. Olha aqui, ó. Que chuteação. O pedreiro sujou tudo aqui. Mas é assim mesmo. Olha que coisa mais linda. Eu já tô pensando. O dia que eu for tirar desse vaso. Gente, eu estou enrolada. Se arrependimento matar, ter colocado essas plantas nesses vasos. Você sabe por quê? Eles são pesados. Eu tinha que ter feito eles mais baixos. Um pouquinho, sabe? Um pouquinho mais baixo aqui, ó. Fazer ele nessa altura aqui. Em vez de fazer ele dessa altura, né? Aí, então, ele é muito pesado. E olha só, gente. Gente, as pessoas sempre me perguntam. Dori, há quanto tempo você cultiva? Eu acho, sim, que tem uns cinco anos. É, uma base de cinco anos que eu cultivo rosa do deserto. Porque, ah, elas já são tão grandes. Gente, é só o cuidado mesmo que eu tenho com elas. Olha aqui. Essa daqui, igual eu falei, é mãe daquela lá. A vagem que eu colhi foi daqui. Forma um caldex muito lindo mesmo. Deixa eu voltar pra lá. Eu sou assim, gente. Vou conversando e vou esquecendo do tempo. E é assim que é o meu canal, né? Tem algumas... Alguma não. Tem muitas pessoas que preferem assim, né? Que gostam desse jeito, né, gente? Me fala lá no grupo se vocês gostam assim. Olha só. Essa daqui é a Cristata Rápido de Sereia. E é filha dela, gente. É filha daquela lá. Olha que crista. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou cortar uma crista dessa, gente. Eu vou. É nada. Eu acho essa planta maravilhosa. A minha amiga disse que não vê. Olha pra ela. Acha que vai sair um bichinho daqui dentro. Porque ela é toda enroladinha. Ela é toda linda. Olha que coisa mais linda, gente. Essa daqui é a Rápido de Sereia. Ela vai formando uma crista maravilhosa. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, não tá machucando porque ela é bem flexível, gente. Ela é bem flexível, ó. Não estou machucando a planta. As pessoas, ah, tá machucando. Tô não, gente. Eu só tô virando pra mostrar. Porque senão como que eu vou mostrar pra vocês, né? Olha só que coisa mais linda que é. E eu sempre pego com muito carinho. As pessoas que me seguem nem sabem que eu pego com muito carinho na planta. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu, estou babando. E essa daqui, essa daqui é rosa, gente. Essa é rosa. Pra ter, nossa, o pai é branco. Olha lá. Branco, branco, branco. E sai o rosa aqui. Olha que coisa mais linda. Olha que estrutura, gente. Tá aqui pegando um bronze. Eu pus aqui pra mostrar pra vocês. Depois eu volto pra lá, pro lugar dela. Olha que coisa mais linda que é essa cristata, gente. Olha aqui as cristas dela. É maravilhosa. As pessoas estão perguntando se eu tenho. As que eu tinha, gente. Eu vendi muito rápido. E essa daqui é a do sorteio das pessoas. Quem ganhou ela foi a dona Amparo, lá do Maranhão, que ganhou essa planta aqui. Vai lá. Ela disse que segunda, na terça-feira eu já faço. Já vou mandar, gente. Olha que coisa mais linda. Vai formando a crista. E vai se espalhando assim. E essa daqui dá um buquê. A coisa mais linda. Essa dá mais o buquê. Mais linda do mundo. Imagine a estrutura. O caule que vai ficar essa planta, né, gente. Olha aqui. Essa rabo de sereia. Olha só que coisa. Olha que estrutura linda. E ela é irmã dessa, gente. É da mesma vagem. E a flor. Porque eu já vi que pecou. Algumas flores já caíram. Eu abri. Parece que essa daqui vai ser dobrada. Rosa dobrada. E é filha de quem? De uma branca, gente. A folhinha é peludinha. Sabe? É muito linda. Essa daqui... É, a folhinha também é peludinha. Deixa eu mostrar. Essa daqui já não é peluda a folha, gente. E é uma cristata. Olha que caldex maravilhoso. Aqui, o Luan tá ajudando aqui, ó, gente. Fazendo isoporzinho. Pra mim colocar num vaso que tá muito fundo. Daí eu vou fazer uma base de isopor. Pra não ficar pesado. É isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Essa daqui, gente. Ela tem um formato muito diferente. Olha só. O sol já tá de rachar. Ela tem um formato. Ela tem um buraco. Eu até tenho medo desse buraco, gente. Eu fico olhando pra esse buraco. Eu tenho medo desse buraco. Mas o que vai acontecer aqui, gente? Ela vai se abrindo. Ela vai se abrir para os lados. Então, esse buraco, eu tenho medo dele. Olha aqui. A minha colega disse que não vê a hora. Parece aquelas coisas daqueles filmes, gente. Aquele buraco assim no meio. Assim, ó. Vem formando aqui, ó. Igualzinho nos filmes. Vem formando. Mas essa daqui é linda. Essa eu não vendo por nada, gente. De jeito nenhum. Eu quero ver o que essa lindona vai se formar. Porque ela é maravilhosa. Olha que coisa mais linda. É muito linda. É encantador, gente. Olha aqui. Outra geração. Essa daqui já é outra geração, gente. Olha aqui. Tem três. Mas a outra eu não consegui achar lá no meio. Lá da plantação. São três. Ó. Essa daqui. Essa daqui. Quando desenvolver, eu vou vender, gente. Mas eu primeiro vou deixar ela crescer. Ficar bonita que nem essa. Aí eu vou colocar aqui no canal. Pra venda. Olha que coisa mais linda que é essa cristata, gente. É maravilhosa. Eu sou encantada. Olha a crista que se forma. Ela se forma. Essa crista aqui vai se espalhando. Já essa formou a crista. E ficou assim. E tem o buraco aqui no meio. Eu tenho medo desse buraco aqui, ó. Eu fico olhando se tem água. Pra não apodrecer, né, gente. Mas é lindo. Dá um pouquinho de medo, às vezes. Olha que coisa mais linda. Ó. É muito lindo. Então, era isso, gente. Eu queria mostrar um pouquinho das minhas rosas do deserto. As crista. Olha que coisa mais linda. E a cristata, ela dá flores de buquê. É uma lindeza de buquê, gente. Olha que coisa maravilhosa. Quem não quer ter uma cristata dessa, né, gente? É um sonho. É um sonho. Então, era isso, gente. O sol já está aqui. Deixa eu só mostrar. Sabia que essa florzinha, que é a tal da xerri. Gente, eu fiquei besta. Olha que vermelho. Tô tentando focar. Olha que vermelho que é essa planta. Não dá pra pegar? Ó. Olha o vermelho dessa planta, gente. Essa é a xerri. Linda, 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 linda. O enxerto dela é novo. É maravilhoso. Muito perfeita essa xerri. Lindinha. Eu ganhei da sul. Muito linda mesmo. Então, é isso, gente. Ó. Tenho essa novidadezinha aqui pra mostrar pra vocês. Tô esperando abrir. Uma super novidade. Lindíssima mesmo. Então, era isso, gente. Que eu queria mostrar pra vocês um pouquinho das minhas plantas. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.